Ai, 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 faz tempo que a gente não joga um Akumando, eu tava até com saudades. Quem foi que copiou a cor da minha moto? Colono, né? Ai, cara, a minha moto, ela é uma moto de motoboy. Ela tem três cores diferentes, então tu não vem dizer que eu copio. Ah, ou seja, é moto de viado. Eu não vou nem acelerar, porque eu sei que vocês vão subir. Na Akumando, eu consigo fazer a porra do Bush, entendeu? Eita, vi morrer. Caralho, já morri. Já entendi, já entendi. Já entendi, já entendi. Também. Faz parte, faz parte. Alguém passou, alguém passou. Não, todo mundo morreu. Pra quem não conhece Akumando aí, morrer é a coisa mais normal do mundo, hein? Morrer é parte da corrida, praticamente. Exatamente. Ah, consegui, consegui. Caralho, morri. Consegui. Eu caí, eu não morri, mas eu fiquei preso numa porra ali, ele deu uma empinada e eu morri virando de correto. A nova geração tem uma diferença grave pra antiga geração apresar Akumando. Você não pode dar reset enquanto você tá na tela do Se Fudeu, velho. Isso é trabalho fodido, isso era meio atrapalha muito. Cara, eu não peguei, eu, caralho, vim aqui pra frente e não peguei o checkpoint, velho. Cara, eu tenho que cair direto lá? É, não. Não, tem que passar perto e pegar o checkpoint. Eu peguei o checkpoint, mas não caí não. Eu não peguei o checkpoint, passei batido, cheguei lá no segundo de checkpoint lá. Então eu vou empinar nessa porra agora. Peguei o checkpoint. Ai, morri. Nossa, eu tô muito pegador de checkpoint. Peguei, peguei fácil agora. Nossa, ia salvar bonito aqui e morri. Porra, fui parar lá no outro checkpoint e não peguei o de cá, que coisinha. Olha que foda, velho. Peguei aqui. Ele me largou no checkpoint de paraquedas. Caralho, como é que a gente chega na... Ah, tem uma rampa aqui. Caralho, tem... Ah, eu vou morrer, vou morrer. Ah, eu passei reto. Por que que o jogo me viu e me largou de paraquedas? Eu passei reto igual vocês, Tony. Eu passei reto, tem que diminuir a velocidade. Não dá pra ir muito rápido, não. Ah, eu vou passar reto. Ah, passei reto de novo. Caralho, eu tô nubando, velho. Mas que eu? Eu não consigo resetar a rampa aqui. Tô lá na frente, velho, tá tenso também. Mas vai, mas vai. E outro, caralho. Ah, não flames, não flames. Não flames. Eu queria deixar uma enquete pra galera nos comentários. Vocês acham que o Reache deveria fazer uma paródia do GTA que vai lançar pra PC? Ah, não me arruma problema. Faz uma paródia do GTA. Eita porra, que rampa é essa? Nossa, peguei. Caralho, você pegou de primeira. Peguei de primeira, morri. Mas peguei de primeira. Agora eu peguei. Caralho, eu tô pegando a deixar os seus inscritos felizes. Caralho, esse carro tá me fodendo aqui no meio da equipa, velho. Ah, o Jeff acabou de admitir que eu canto muito. Não, seus inscritos se divertem pra caralho quando faz uma paródia. Porra de admitir, velho. É, a dimensão é garantia. Não tente se retratar. Que vergonha, Jeff. O que o Jeff quis dizer é que seus inscritos ficam felizes com a sua humilhação pública. Exatamente. Com a minha bela avó sendo exposta mais uma vez. Deve ser isso mesmo, Reache. Deve ser bem isso, mano. Ai, merda. Como é que eu pego essa porra? Merda, morri. Já veio ter uma ideia de que eu já tá na minha cabeça. Ai, meu Deus. Não sei por que a versão do PC demorou. Ó, ó. Caraca, aquela da... Nossa, hein. Meu Deus, muito bom, hein, Jeff. O Jeff é o melhor, velho. Caralho, meu Deus. Se eu já achava o Hayashi ruim. Imagina, Jeff. Cala a boca. Na confiança pro Jeff, não. Só que a boca ele vai falar que canta pra caralho também. Vou abrir meu canal de paródia. Fudeu. O Só 7 já tem o dele, das paródia lá, do Night Live. Agora daqui a pouquinho e fudeu. Não, mas é só o original, velho. Vem que paródia pra cima. Que porra é essa que a gente tem que passar no Drive-Thru, velho? Lembra que o canal do Só 7 é do Televivo, né, cara? É, o Televivo. É, o Televivo. É, o Televivo. O Televivo é outro livro. Ah, não. Vai pro telhado, velho. É sério que a gente tem que subir em cima do disco voador, velho. É lógico. Nossa, eu ainda tô no checkpoint 15 de 40, velho. São 40 fucking checkpoints. Cara, eu tô no... Quer ver? Deixa eu ver aqui. Bobeira aqui, velho. Caralho, velho. A rampa aqui joga pro lado, tá ligado? Ela não vai certinha. Ela joga pro lado. Eu não sei nem pra onde que eu tenho que ir aqui, velho. Tem que aprender a sair daqui, velho. Ah, eu peguei o próximo checkpoint. Olha isso, mano. Eu tô... Nossa senhora. Olha o tempo que eu tô perdendo aqui, velho. Caralho. Você tá em qual checkpoint? Eu tô no 7, filho. Deixa eu ver. Caralho. Eu tô no 26, velho. Eu tô no 20 de 40. Morri. Ludiorio tá chegando. Passou, porra. Tô passando aí. Por cima dos prédios. Pinei. Por onde? Por cima dos prédios. Vai por cima dos prédios. Vai navegando aí. Caralho, velho. Navegando. Onde é que é o próximo? Como é que eu passo daqui, velho? Tem que ir navegando aí por cima dos prédios, cara. Vai escalando os prédios. Vai escalando os prédios. Vai passando um por cima do outro. Por que que eu sou tão ruim, velho? Eu só queria alguma explicação pra isso. Não, essa é esse do prédio aqui. Como é que tu passou esse, Lugero? Qual do prédio? Esse que tu tem que subir num barril. Tem que soltar muito longe e pular em cima do prédio. Não, você tem que simplesmente vir voadão e empinar e bater na gasolina lá. Caralho, o Lugero caiu aqui também? Já? Já tá aqui, Lugero. Eu te expliquei. Se não fosse eu te explicar, eu ainda tava lá. Esse aqui tá tenso, velho, na moral. Tá muito tenso esse aqui pra mim. Onde eu vou agora? Nossa. Pega, pega. Acho que acabou, acho que acabou. Peguei. Acabou aqui pra mim, acabou. 36, 37, 38, 39 ali. Ué, aqui tem ali. Você empina ali, ué. Você passa. O cara tava morrendo exprimido. Peguei também. Sou muito pegador. Tem que empinar ali. Ah, ganhei. Porra. Eu sou muito líder da Akuma, velho. Nossa, agora eu até quero. Agora eu até quero não terminar porque tô tocando a Wolflight Jagger. Não, ó, não deixa, não termina. Deixa eu terminar nessa porra aí, caralho. Nossa, nossa, eu consegui jogar a moto no meio dos dois bagulhos de lixo. Nossa, me matei feio, bacalho. Você quer uma ajuda, Sozete? Não. Eita. 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 Grossa, bicha. Mentira. 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 Quando eu morro, peguei. Quando eu morro, eu para a música, velho. Teorias do Colô. Aí, ó, o Sozete chegou, hein. Aí, minha vinheta aí. O Sozete chegou, hein. O Sozete chegou, hein. Ah, ótimo, eu tô lá na puta que pariu. Ah, beleza, eu vou terminar em útil. Sozete terceiro. Não, eu vou não, eu vou não que acusisse. Eu sou um cara direito. Tá, você acha que o Colô não ia terminar? O cara se matou, velho. O Colô se matou, velho. O Colô se matou, velho. O Colô se matou, velho. Nossa. Colô... Ô, eu imagino que você não fosse o Fantasma, velho. O Raish e o Sozete ia morrer, velho. Tá vendo como é que eu sou um cara direito? Eu esperei. Se eu soubesse que o Colô ia ser cuzão, eu tinha entrado. Cara, quando eu vi tu indo na direção máxima, na direção ao ponto, eu não quis nem saber, velho. Aí eu terminei. Essa não foi a mais difícil, usar comandos. Não, essa foi facinha. Eu tenho que ver.